Olha pessoal, há vários dias um casal de idosos está fora de casa em Neolândia, que é distrito de Itapecerica, no centro-oeste de Minas. Sabe por quê? O esgoto jogado junto à rede de captação de água invadiu a casa deles. Acompanhe na reportagem de Cláudio Miranda. O esgoto inundou quase todos os cômodos. O casal de idosos de 70 e 60 anos teve que ir para a casa de parentes. Segundo os moradores, há vários dias pediram providências para a prefeitura. Olha a situação do banheiro. Olha. Gente, isso aqui é desumano. Há 17 dias estamos esperando a prefeitura ir fazer o desentupimento da via central da rede de esgoto da rua. E até o momento eles não foram. Ainda de acordo com os moradores, além do desentupimento da rede, é preciso que a prefeitura faça a limpeza da casa. Olha a sala de televisão. Olha a situação dos móveis. A gente espera que a prefeitura seja o responsável por limpar e fazer a higienização de tudo aí. Porque isso é uma rede de esgoto. Isso aí tem fezes de todos os moradores da rua. Meu pai tem 70 anos de idade. Ele tem câncer de pele. Minha mãe tem 60 anos de idade. Ela tem vários problemas de saúde. Ela é debilitada. Então, a gente espera que a prefeitura não seja apenas de promessas, mas que ela haja e que ela tenha atitudes. E agora a boa notícia. Depois que a TV Alterosa registrou o problema na casa do casal de idosos, que nós mostramos em Meulândia, a prefeitura de Itapecerica enviou uma equipe ao distrito e o problema do esgoto já começou a ser resolvido, pessoal. A limpeza na casa também já está sendo feita. A previsão é de que até amanhã a situação esteja completamente resolvida e assim a gente espera.